O presidente chinês Xi Jinping pede que Donald Trump encerre guerra comercial contra a China. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que alguns representantes do governo dos Estados Unidos expressaram preocupações de que a China tentasse se tornar um Estado usurpador. Ele rejeitou as alegações dizendo que a China clama por um caminho pacífico das hostilidades baseada na estratégia de cooperação. O ministro das Relações Exteriores da China concedeu entrevista a uma edição especial do jornal Daily, dedicado ao 40º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos sino-americanos. Na ocasião, ele expressou o desejo de Pequim em chegar a um acordo com Washington sobre questões comerciais o mais rápido possível. Os dois lados precisam fazer concessões e chegar a um acordo o mais rápido possível, trazendo boas notícias para os povos dos dois países, disse Wang Yi. O principal diplomata chinês também notou um progresso significativo nas consultas comerciais bilaterais, acrescentando que ambos os lados buscaram expandir a cooperação bilateral. Os Estados Unidos e a China travam uma guerra comercial desde que Donald Trump anunciou em junho um imposto de 25% sobre o valor de 50 bilhões de dólares em importações chinesas, em uma tentativa de reparar o déficit comercial dos dois países. Desde então, chineses e americanos ativaram várias rodadas de tarifas comerciais adicionais, cobrando taxas na casa das centenas de bilhões de dólares. No final de dezembro, os Estados Unidos impuseram tarifas de aproximadamente 250 bilhões de dólares em importações chinesas e ameaçaram aplicar a medida a outros 267 bilhões de dólares. Para se ter uma escala do tamanho do dano, os Estados Unidos importam mais de 500 bilhões de dólares em produtos da China anualmente. Perto do final de 2018, no entanto, os dois lados também fizeram progressos em direção a um acordo. Em 1º de dezembro, durante uma reunião à margem da cúpula do G20 na capital argentina, em Buenos Aires, Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping chegaram a uma trégua e concordaram em desescalar a guerra comercial. Donald Trump disse essa semana que os Estados Unidos chegariam a um acordo comercial com a China, dizendo que o país quer negociar. O que o país quer negociar é um acordo com a China, dizendo que o país quer negociar é um acordo com a China. O que o país quer negociar é um acordo com a China. O país quer negociar, μ Eu percebiu em cada dia de examinamento e percebiu